Ó, esse canal aqui é o Talk Flow, a gente do Flow não tem birra nenhuma com ele, a gente apoia que ele faça esse conteúdo de melhores momentos. Então, se você quiser virar membro do Flow, é possível. Os membros do Flow, eles ganham descontos progressivos na loja e eles também ganham brindes nos concursos, né, que a gente faz, concurso de sorte. Eu, graças a Deus, eu faço uma coisa que eu amo, cara, eu sou apaixonado, vivo isso intensamente. Que maneiro, cara. Eu sou realizado hoje, cara. Ah, pô, eu acho que se eu tivesse que escolher ser um profissional de jogo de verdade ou de um esporte, de verdade eu digo, de físico, de verdade, fisicalmente, eu preferia o esporte. Sempre foi um pouco o meu sonho também, tá ligado? É, porque é muito louco, mano, é o meu ambiente. E lá você não tem a limitação física. Cara, você matou a pau, porque eu vou te contar uma coisa, Igão, uma coisa aconteceu comigo. Eu posso ser gordo e jogar, né? Essa é uma parada que realmente é 100%. Mas eu tive uma experiência que, assim, eu, cara, já joguei em seleção, fiz gol, meu maior sonho era fazer gol na seleção brasileira, sub-20 eu fiz, joguei profissional com uns grandes caras. Eu tive emoções muito fortes dentro de campo, mas o ano passado eu tive um, eu tava no final de semana meio complicado, internet ruim, tava caindo, disputando um qualifier muito importante. Eu fazia um ano que eu não classificava pra nada e eu fiz uma campanha muito boa e no jogo que eu precisava classificar, minha internet cai. Puf, eu saí correndo pra casa de um amigo, ligando, tomei o W-O, o cara tirou o W-O porque viu que tinha caído minha internet. Eu corri pra casa de um amigo, cheguei lá, cara, dificuldade pra jogar, pra conectar, fiz o jogo, fui pra porrogação, quase pé da porrogação, fiz o gol aos 92. Cara, eu chorava, eu gritava, como se, eu nunca sentia aquilo no futebol real, cara. Cara, você tá entendendo? Eu fiz o gol mais bonito do mundo e não foi a sensação que eu senti no videogame, cara. O gol que eu fiz no videogame naquele momento, cara, extravasou tudo que eu sentia de emoção, eu chorava, eu gritava. Caralho, muito louco isso, né? Isso é uma coisa que não tem como medir, falar, entendeu? É humano, né? É humano, cara. Então, assim, pra mim, o peso de fazer o gol que me classificou pra Paris, no Mundial de Paris, foi tão importante quanto o gol Puskas, mano. Que loucura que a gente que vive isso aqui intensamente vive, é isso, cara. É, sim. E, cara, os caras falam, ah, o esporte é tipo, é a mesma coisa. O esporte, o esporte é a mesma coisa, é o mesmo sentimento, é o mesmo companheirismo, é o mesmo tipo de problemas que você tem que lidar com o trabalhinho e o caralho. Não tem diferença, não tem diferença. Ah, a única diferença é que eu não preciso ficar entrando em banheira cheia de gelo, morou? Nossa, essa galera. Então, eu acho que isso é, inclusive, uma vantagem competitiva. E, ó, se você for parar pra pensar, o esporte normal tá dominando há um tempo, mas o esporte, ele tá crescendo e crescendo e crescendo. Não, é absurdo. Ele já tá no nível que tá comparado, tipo, tem jogador de Free Fire ganhando muito mais que jogador de futebol aí, mano. Muito mais. Tá ligado? Ah, mano, essa semana eu me envolvi numa polêmica, né, que foi a do Flamengo lá que eu tava comentando com o... Eu, quando eu tô assistindo o jogo do Flamengo, eu viro um retardado, mano. Eu comento as minhas porcaria lá, só que, tipo, eu esqueço que eu sou o Wendell Lira, tá ligado? E o Michael entrou na partida e entrou e perdeu uma bola e eu já fiquei puto. Eu tava assistindo deitado. Ele perdeu a segunda, eu já levantei. Na terceira, ele perdeu. Eu fui lá e digitei. Sim, mas, cara, muito doido na hora já. Já fui lá e comentei. Como que o Michael conseguiu enganar o Brasil inteiro? Puf, já puto já. Aí assisti o jogo, fiz jogar meu joguinho. Quando eu vi, mano, um bilhão de mensagens. Quem que é você? Você só fez um gol. Você tá desmerecendo o cara. Cadê a sua humildade? Aí o Michael vai lá e comenta. Puta. Limpa o veneno. Alguma coisa do tipo assim, saca? Aí eu, puta que pariu, mano. É, o foda do Wendell falar dos outros que estavam jogando futebol. É que os caras vão se importar. Os caras vão se importar. Diferente de eu falar. É, exato. Mas assim, eu falei, juro, que eu falei como torcedor. E não passou nem um segundo. Porque o Michael, mano, a história de vida do Michael, ela é linda, mano. A história de vida daquele menino, ele, cara, ele venceu as drogas, venceu o crime, virou profissional tarde. E hoje ganha muito dinheiro e joga no maior clube do Brasil, cara. Na minha opinião, ele não devia nem ter me respondido. Porque, mano, ele é uma pica, mano. Ele joga no Flamengo, entendeu? Acaba o jogo, vai pegar a lã de roubo, vai pra um restaurante e pica com a mulher, sabe? Só que, tipo assim, ele me respondeu. E depois, como pessoa, eu me senti mal. Porque eu falei, caralho, mano. O cara, jogador de futebol, apesar do não ser hoje. Mas, pô, eu falei mal do cara. A temporada do cara já não é boa. Vai pesar mais ainda contra o cara. Então, eu pedi desculpa. Falei, mano, me desculpa como pessoa, eu peço desculpa. Como torcedor, eu não vou mudar a minha opinião, porque eu sou torcedor, irmão. Entendeu? Como torcedor, eu posso falar. Sim, claro. Mas eu fui apedrejado, irmão. Os caras batendo no ídolo. Bom, ainda bem que eu só sou torcedor só, tá ligado? Pau no cu do Vitinho. Olha, eu não falei nada, ó. Não falei nada, porque suave. Salve, salve, Vitinho. Chega aí, vambora trocar uma ideia aqui. Não, mas acho que não tem sentido. Não, mas é, pau no cu do cano, aquele filho da puta do Vasco lá. Como é que o cara me perde um... Wendel, olha só, tem um bagulho que o jogador de futebol não pode fazer perder pênalti. Não pode. Não veio melhor com essa cara, não, irmão. Caralho. Cara, olha só. Cara, o gol é grande pra caralho e é de pertinho. Não é, mano. Não, é pertinho, cara. É pertinho, cara. E o Gaúcho falar, ali na hora, a gente teme muito, cara. É difícil. Não vem com essa, caralho. Você chutar a bola... Você chutar o pênalti e o goleiro pegar é um bagulho. Agora, tu chutar o pênalti e chutar pra fora, irmão, é inadmissível. Cara, olha só. Caralho, tô nervoso, mano. Tô fudido. Sabe o que eu vou fazer? Vou dar ele um bicão no meio dessa porra que se foda. Tá ligado? Pelo menos foi no gol, irmão. Sim. Mas eu acho ali que foi confiança. Aí, desculpa aí você aí, tá ligado? Que erra a porra do pênalti. Que eu fui falar isso pro Fred e o Fred ficou pôr. Não é bem assim. Ô, parceiro, o gol é grandão, irmão. O goleiro, ele nem consegue cobrir o gol inteiro. De modo que se você bate o pênalti e é tudo perfeito, o goleiro, ele pode pular certo que ele não alcança. É, eles falam na bochecha da rede ali. Se você bate na bochecha da rede, realmente o goleiro não chega. Mas essa é a diferença. Que na hora de bater o pênalti, o emocional conta demais, cara. Assim, ó. É, como eu tô te falando, quem tá lá dentro sente uma parada muito louca. Uma vez eu tive na Série C uma disputa por pênaltis e eu era o quinto do meu time. Pra cima de moeda. Irmão, eu vou te falar. Mas beleza, quando você é o quinto do teu time, uma disputa de pênalti é outra vibe. Sim, não, concordo. Agora, quando você é o batedor de pênalti do teu time... E o Cano é o melhor jogador do Vasco essa temporada, entendeu? Fácil, né? Tá arrebentando. Mas é complicado. Esse dia eu quase desmaiei, mano. Do meio campo até chegar no pênalti, eu quase desmaiei. É complicado, velho. É foda, Igão. Tá todo mundo ali vibrando. Não, e o pior é que, tipo, eu bati o pênalti na gaveta, foi lá da mãe do goleiro. Pegou, bateu na trave e entrou. Aí, alternou tanto que voltou em mim de novo. Que merda. Mano, eu quase desmaiei de novo. Eu pensaria, eu falava assim, Igão. Eu falava assim, ó. Eu vou bater no lado esquerdo. Aí, eu dava um passo e falava, ele vai pegar lá. Eu vou bater no lado direito. Ele vai mudar o canto. Aí, eu não sabia o que eu fazia. Cara, eu falei, mano, foi mais ou menos o que você falou. Eu falei, vou mirar um ângulo, vou chutar toda a força que eu puder e torcer pra entrar. Aí, chutei lá. O goleiro pegou de novo, bateu na trave e entrou. Os dois pênaltis. Que lá? Aí, torcida e errou. Não errei, mas vou te falar. A adrenalina é grande. Mas assim, é o que você falou. A gente treina pra isso. A gente tem obrigação de tentar acertar. Mas o torcedor pode cornetar, entendeu? Eu posso cornetar mesmo. Não, o torcedor tá no direito dele, cara. É, faz parte até da alegria do futebol isso. Essa é a graça. Quando os caras vão bater gol, quando os caras vão bater pênalti, eu fico assim. Tanto que o único gol, o único lugar, a hora, acho que a única hora, questão que o cara, no mínimo, acerte o gol é no pênalti. Porque, porra, ó, eu sou flamenguista, daí eu tô falando dos jogadores do Flamengo, tá? E aí, o cara... Os outros podem errar, né? Claro. Eu quero... Não, no caso do Cano, ele não podia ter errado, não. Porque era Vasco e Inter. E se eles fizessem o gol no Inter, ajudava a gente, entendeu? Entendi. Então, eles só podem errar quando... Quando foda-se. É, entendi. Beleza. Quando foda-se, eles podem errar, entendeu? Mas tanto que quando os caras vão bater pênalti contra o Flamengo, a última coisa que eu penso é vai bater pra fora. Eu penso assim, caralho, tomara que o Hugo pegue, mané. Tomara que o Diego pegue, tá ligado? Eu não entro nessa de... Porque, assim... Cara, então, eu sou leigo, né? Mas, assim, a visão que eu tenho do... Tem a bola. Daí tem o gol. E o gol é muito grande, mané. Mas a distância engana, né? Não, eu como... Parece um caralho pertinho, cara. Mas, cara, o gol de futebol é gigantesco. Não, não é tão perto quanto parece, mas como eu te falei, eu acho que o mais diferente... O que mais dificulta é a questão de você dar autoconfiança. O cano, ali você pode ver, que ele vai muito confiante, cara. Acontece o pênalti, ele pega a bola, ligão. Ele fala, eu vou bater, eu sou o pica e eu vou bater. Mano, ele não quer bater no meio, sabe por quê? Porque ele é o pica. Ele quer fazer bonitinho. Ele vai falar, vou bater no canto ali, é o meu canto de confiança e vou bater. Entendeu? Ele vai lá e... Só que, como você falou, quem assiste de fora, o torcedor, o cara, ele é passional. Ele tem que ter a opinião dele. Mas, cara, lá dentro não é tão simples quanto parece, mas... E como que é, cara? Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora.